A invenção dos livros foi talvez o maior triunfo na nossa tenaz luta contra a destruição. Confiámos aos juncos, à pele, aos farrapos, às árvores e à luz, a sabedoria que não estávamos dispostos a perder. Com a sua ajuda, a humanidade viveu uma fabulosa aceleração da história, do desenvolvimento e do progresso. A gramática partilhada que os nossos mitos e os nossos conhecimentos nos proporcionaram multiplica as nossas possibilidades de cooperação, unindo leitores de diferentes partes do mundo e gerações sucessivas ao longo dos séculos. Como afirma Stefan Zweig, no memorável final de Mendel dos livros, os livros escrevem-se para unir, por cima do próprio folgo, os seres humanos e, assim, defendermos-nos face ao inexorável reverso de toda a existência, a fugacidade e o esquecimento. Em diferentes épocas, ensaiámos livros de fumo, de pedra, de terra, de folhas, de juncos, de seda, de pele, de farrapos, de árvores e, agora, de luz. Os computadores e os e-books. Os gestos de abrir e fechar os livros, ou de viajar pelo texto, variaram no tempo. Mudaram as suas formas, a sua rugosidade ou lisura, o seu interior labiríntico, a sua maneira de ranger e sussurrar, a sua adoração, os animais que os devoram e a experiência de lê-los em voz alta ou baixa. Tiveram muitas formas, mas é incontestável que o sucesso da descoberta é esmagador. Devemos aos livros a sobrevivência das melhores ideias fabricadas pela espécie humana. Sem eles, talvez tivéssemos esquecido aquele punhado de gregos temerários que decidiram entregar o poder ao povo e chamaram democracia a essa ousada experiência. Os médicos hipocráticos que criaram o primeiro código deontológico da história, onde se comprometiam a cuidar também dos pobres e dos escravos. Têm em conta os meios do teu paciente. Por vezes, deves até prestar os teus serviços gratuitamente. E se tiveres a oportunidade de auxiliar um estrangeiro que se encontra em dificuldades económicas, presta-lhe a plena assistência. Aristóteles, que fundou uma das mais precoces universidades e dizia aos seus alunos que a diferença entre o sábio e o ignorante é a mesma do que entre o vivo e o morto. Era Tóstenes, que usou o poder do raciocínio para calcular a circunferência da Terra com uma margem de erro de apenas 80 quilómetros, utilizando somente um pau e um camelo. Ou aos códigos legais daqueles loucos romanos que um dia reconheceram a cidadania a todos os habitantes do seu enorme império. Ou esse grego cristão, Paulo de Tarso, que pronunciou talvez o primeiro discurso igualitário quando disse Conhecer todos esses precedentes inspirou-nos ideias tão extravagantes no reino animal como os direitos humanos, a democracia, a confiança na ciência, a saúde universal, a educação obrigatória, o direito a um julgamento justo e a preocupação social com os mais fracos. Quem seríamos hoje se tivéssemos perdido a recordação de todas essas descobertas, tal como esquecemos durante séculos as línguas e os saberes das civilizações egípcia e mesopotâmica? O escritor Elias Canetti, búlgaro seferdita de língua alemã com o apelido espanhol, os seus antepassados paternos substituíram canhete por canhete, respondeu Se cada época perdesse o contacto com as anteriores, se cada século cortasse o cordão umbilical, só poderíamos construir uma fábrica sem futuro. Seria asfixia.